Salve consumidores! Olha o que eu tenho na minha mão aqui, é o Galaxy M52, um ótimo custo-benefício da Samsung. Quer conhecer um pouquinho mais dele? Vem comigo, mas não esquece do like e se inscreve no canal, hein? Vambora! Estamos sempre procurando celulares com bom preço, onde o nosso dinheiro é valorizado. E o Galaxy M52 traz um conjunto ideal para essa economia. Com boas especificações que veremos a seguir, ele é o grande destaque da Samsung, que veio para brigar com os Xiaomi de preços atrativos. Esse celular pode ser encontrado por menos de R$ 1.600, então fiquem ligados nos nossos links. Então bora analisar o M52, começando pela construção e acabamento. A Samsung economizou. Para rivalizar com os chineses, ela trouxe material de baixo custo, mas com um design interessante. Segue a tradição da marca, com a câmera no canto superior traseiro. A economia chegou no som e nas saídas também. Ou seja, ele não tem som estéreo e não tem saída 3.5mm. Mas tudo bem, ele tem outras funções para compensar, como por exemplo, o sensor da digital na lateral, que é bem ágil e funciona muito bem. Tem muita gente que não gosta desse lance de não ter a saída 3.5mm. É chato, né? A gente falou recentemente num vídeo do Poco F3, algumas pessoas preferem até o Poco X3 Pro só por causa da saída. Mas não pode lutar contra isso? Nós não podemos reclamar, consumidores. Por quê? Isso é uma tendência geral. Na linha S, você não vai ver saída 3.5mm. Celulares acima de R$ 2.000, é raro de ver, tá? Então não vamos reclamar disso não. Agora, a falta do som estéreo, sim, não é uma coisa legal. Mas eu vou te explicar uma coisa. A Samsung precisava cortar custo para ficar competitiva nesse preço, para oferecer esse aparelho por R$ 1.600, R$ 1.700, até R$ 1.500. Para fazer isso, ela teve que cortar, não teve jeito. Você imagina o seguinte, os celulares da Xiaomi que você vê na Amazon são importações independentes, não tem carga tributária e tudo mais, não paga tanto imposto. Agora, esse aqui é uma marca que já está estabelecida no Brasil, a Samsung já paga mais coisa, está cheio de loja vendendo, você vê as garantias de um ano, então é mais difícil para ela cortar preço. Então tem que tirar uma função ou outra para oferecer um celular mais barato. Mas calma, isso não é motivo para a gente entrar em pânico, até mesmo porque ele tem outras coisas que chamam a atenção também. Bom, para começar, antes de falar mais sobre ele, ainda no acabamento, a proteção da tela é o Gorilla Glass 5. Então está de bom tamanho essa proteção. Agora, a construção dele e a traseira... São de plástico. A traseira até engana, gente, ela parece um vidro. Mas é plástico. Mas tudo bem, o celular é bonito, fala sério, né? E obviamente que você vai usar uma capinha, né, consumidor? Eu estou sem capinha aqui só para fazer o vídeo, ó. Olha o case aqui, ó. Nesse caso, não veio capinha nele, né? Ô Samsung, podia ter mandado, né? Mas tudo bem. Lembra que aqui a gente cortou custo. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da tela. Vamos falar de TechPix. A TechPix e DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Aqui não teve economia, não. Super AMOLED de 120 Hz. E resolução Full HD e uns quebradinhos. Além da já citada proteção Gorilla Glass 5, ele tem uma boa calibragem de cores. Fazendo com que essa tela de 6.7 polegadas seja tão boa ou até melhor do que muitos celulares abaixo dos 2 mil reais. Bom, para começar a história, só dele ser AMOLED já é muito bom de enxergar a contraluz do sol em ambientes com mais luz, né? Principalmente em ambientes externos. E as cores são muito vivas. As telas da Samsung são sensacionais. Eu acho que elas são referência, principalmente o AMOLED. E vai ficar tudo muito bonito aqui. Se você quiser ver seu YouTube ali no seu intervalo, se você quiser ver uma videoaula, se você quiser assistir os seus filmes e séries, você não vai se decepcionar porque fica muito legal nessa tela em AMOLED. E jogar? Será que é legal? Será que ele dá conta? Vamos falar sobre o hardware do M52. Aqui também tem bons investimentos da Samsung. O M52 traz um conjunto potente e mesmo sendo intermediário, ele bate na porta dos tops. Equipado com o poderoso Snapdragon 778G e uma Adreno 642L, ele é capaz de rodar seus jogos no dia a dia tranquilamente e também dá conta das suas tarefas sem precisar fazer muito esforço. Essa versão tem 6GB de RAM. Existe sim uma versão com 8GB, mas talvez pelo preço não valha a pena. E nem sabemos se ela virá para o Brasil com essa configuração. Para vocês terem noção da capacidade e da potência desse Snapdragon é o seguinte. Vamos comparar ele rapidamente com o Snapdragon 732G, que equipa Mi 11 Lite, Moto G60, Redmi Note 10 Pro, Poco X3 NFC, beleza? Essa vai ser a base. O 778G é cerca de 50% mais potente do que o 732G. Você tem noção? Metades! Cara, é muito mais potente. Isso significa que ele está muito à frente e ele tem menos nanômetros também. Então com certeza você vai conseguir jogar numa boa. Mas segura a onda. Lembra que ele é um intermediário. Então não vai colocar os gráficos no talo e ficar jogando um tempão e achando que ele vai, ah meu Deus, é um celular de menos de 2 mil reais. Mas com esse desempenho eu desafio você, consumidor, a achar um celular nesse preço com o mesmo desempenho. É claro que se você subir um pouquinho ali, você vai achar um S20 FE na casa dos 1.800, 1.900 reais. Mas nessa casa de 1.500, 1.600, eu acho que não tem não. Bom, se você achou, deixa aqui nos comentários. Me conta qual que é. A gente viu que ele é legal na hora de jogar, mas e na hora de tirar a foto? E a câmera dele? Será que é boa? São três sensores e o principal tem 64 megapixels. A selfie são incríveis 32 megapixels. Ambas têm boas funções como gravar em 4K. Isso mesmo, na frontal e na traseira. Ficou devendo os 60 fps, mas ainda assim está na frente de muitos que nem gravam nessa resolução na câmera frontal. No mais, boas fotos, uma qualidade digna da Samsung, tem foto com desfoque, câmera lenta e muito mais. A Samsung é uma marca referência em câmera. Sempre quando a gente pensa em comprar um celular com uma câmera legal, um Samsung vem à cabeça além do iPhone, né? Mas calma lá, controla a sua expectativa, porque nós estamos falando de uma linha intermediária, né? Um celular mais barato. Não vai esperar a qualidade dessa câmera igual do S21, do S22, né? Mas você vai conseguir sim tirar suas fotos no dia a dia com tranquilidade, tá? Só o vídeo que ficou devendo um pouquinho, a gente esperava um pouquinho mais do 4K dele, mas não dá pra reclamar não. Pro seu dia a dia, tá legal. E uma coisa que surpreendeu, só pra deixar claro pra vocês, a selfie dele é muito legal. Também são 32 megapixels, né? Essa câmera de selfie, top. Eu acho ela mais legal do que a do F3. E a bateria? Ela dura muito? Xiii! Nada de xiii! Não! A bateria tem bons 5 mil miliampéres e um fast charging de 25 watts. Poderia ser um pouco mais, né? Mas voltamos na barreira do baixo custo. E cá pra nós, dá pra segurar um dia inteiro tranquilo, a não ser que você jogue muito e assista muitas coisas ou também trabalhe direto nele. Só o fato de ter 5 mil miliampéres já é interessante, né? Rompeu a barreira aí dos 5 mil. Só que eu vou te dar uma má notícia. O carregador que veio nele não é de 25 watts, é de 15 watts. Então se você quiser usar o desempenho máximo de carregamento do M52, você vai ter que comprar um carregador à parte. A gente fica um pouco triste, né? Porque o celular tem uma função que você não pode usar, né? Esses 25 watts. Mas a gente tem que voltar, e eu vou repetir isso mil vezes. Você tem que entender o que é corte de custo, o que é fazer um celular de baixo custo. Então aqui ele tem um chipset super potente e aí fica devendo esses detalhezinhos, tá? A diferença é que são 10 watts, é grande. Vale a pena você comprar um carregador separado? Vale! Vale sim, porque esse carregador você vai poder usar em outros celulares, né? Às vezes você vai comprar a próxima geração do Samsung que nem carregador vai vir. Então vale a pena ter. Mas ficou devendo esse carregador de 25 watts. Seria melhor, né? Você não ficar preocupado em comprar carregador. Vamos concluir essa história sobre o M52? Este celular é a melhor alternativa da Samsung abaixo dos 2 mil reais? Bem, se analisarmos o custo-benefício, talvez sim. Ele tem um preço muito atrativo, tem uma tela de respeito e desempenho de sobra que faz vários intermediários premium, como o Mi 11 Lite, ficarem para trás. Apesar dos pormenores da falta de saída 3.5 milímetros e a falta de som estéreo, não abalam a posição sólida dele no mercado. Um autêntico celular que cobra um preço justo pelo que oferece. Agora presta atenção. Não é qualquer situação que vale a pena comprar o M52, não. É a seguinte situação. Ele está entre R$1.450 e R$1.650, preço maravilhoso, tá? Mais ou menos nessa casa. Porque se ele passa dos R$1.700, se chegou lá R$1.700, R$1.800, aí tem o S20 FE, né? Que é um irmão um pouco mais rico do que ele, que vai ter um acabamento um pouco diferente, vai ter um processador um pouquinho melhor, vai ter a câmera com umas funções melhores. Fora que também o slow motion dele é mil vezes melhor do S20. Olha só, muito bem lembrado. Porque o S20 FE ele grava em 960 FPS em slow motion. E já o M52 grava em 240 FPS. Olha só, o S20 já é de uma classe aspirante a top, né? Um intermediário mais alto. E esse aqui já é um intermediário intermediário. Então fiquem atentos aos preços. E todos esses aí, ó. Tem link aqui na descrição. Então fiquem ligados. Entrem todos os dias pra pesquisar esses preços. Porque se ele estiver nesse preço mais baixo, ok. Se ele ficar caro, esquece ele e compra o S20 FE. No mais, o desempenho do 778G, pelo menos no papel, é sensacional. A gente vai produzir mais vídeos sobre o M52. Vamos testar ele nos jogos com mais energia ali. Vamos testar ele em outras situações. Testar mais essa câmera. E a gente volta aqui pra contar pra vocês. Então fiquem ligados no canal Tecnologia Incrível. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal. Valeu? Falows! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.